Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês. As perguntas que vou responder estão relacionadas ao pagamento do benefício e as filas de análise. Em troca, só peço que deixe sua curtida, pois sua curtida me ajuda bastante. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva agora para que você possa sempre estar atualizado sobre os benefícios previdenciários. Então vamos para as perguntas. A Maria Santos escreveu Olha que notícia boa, gente. Fico feliz pela aprovação. Mas respondendo a pergunta, o pagamento não demora nem um mês para estar disponível. Então, as parcelas atrasadas mais o pagamento referente ao último mês já foi depositado. Consulte o extrato de pagamento, veja a data, o banco e vá até lá para sacar o dinheiro. A próxima pergunta é do Hércules Fernandes e ele escreveu Me tira uma dúvida. Minha esposa foi aprovada no auxílio maternidade, mas está pedindo para ela sacar em um banco privado Itaú. Só que nesse banco ela tem uma dívida. Será que o banco vai ficar com o dinheiro dela? Gente, não tem como o banco descontar o dinheiro do benefício, pois mesmo que a pessoa tenha conta no banco que o dinheiro vai ser sacado, O dinheiro não vai cair especificamente na conta. É tanto que é preciso que a pessoa vá no banco para fazer toda a movimentação. Esse dinheiro só vai cair na conta se a pessoa ir no banco e solicitar que as próximas parcelas caia nela. Do contrário, não vai cair. A próxima pergunta é da Luciana Martins e ela disse o seguinte O benefício foi concedido, mas não consigo acessar o meu NSS por conta de um rapaz que botou o e-mail e o número do celular dele e eu não tenho uma senha. O benefício foi concedido e eu tenho que esperar a carta de concessão chegar ou não chega porque outra pessoa colocou a senha e o e-mail dele. Eu queria saber também como faço para tirar a senha e o e-mail dele. Você sabe quanto tempo essa carta de concessão demora para chegar? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal onde mostra como fazer a recuperação quando a pessoa não tem acesso ao e-mail e o número de telefone. No vídeo ensina a fazer uma solicitação pedindo para mudar o e-mail cadastrado. Aí, após feita a mudança, a pessoa pode recuperar a senha. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Outra opção seria a pessoa ir no NSS e pedir uma nova senha. Lá no NSS vão te dar um papel com a senha que tem validade de 24 horas e que quando a pessoa acessa vai pedir para criar uma nova senha. E após acessar o meu NSS, a pessoa pode mudar os dados de e-mail e o número de telefone. No canal também tenho vídeos ensinando como mudar esses dados. Sobre a carta de concessão, não tem como dizer exatamente quanto tempo ela vai demorar para chegar. Mas você pode estar utilizando a que vai ser disponibilizada pelo meu NSS. A próxima pergunta é da Raquel Lima. Ela disse o seguinte. Benefício foi concedido. Já recebi a carta de concessão. Mas embaixo não tem os cálculos dos retroativos. Dei entrada dia 26 do 5 e foi deferido dia 7 do 12. O que faça agora? Então, como foi concedido há 4 dias, você ainda não vai conseguir ver. Mas após os 7 dias, você pode consultar o extrato e lá verá os valores do retroativo. A próxima pergunta é do Status Music e ele falou o seguinte. Que no site não mostra os atrasados e perguntou o que deve fazer. Olha só. No site do meu NSS, a pessoa vai conseguir ver os atrasados lá no extrato de pagamento. Quando a pessoa acessa o extrato de pagamento, vai aparecer somente os valores referentes ao último mês. Mas você mudando a data de início e colocando uma data anterior a que foi feito o requerimento, vai ser impossível ver todas as parcelas atrasadas. A próxima pergunta é da sua Elie Lourenson. E ela escreveu o seguinte. Oi, já tenho o número do benefício? Já posso receber o BPC mesmo estando em análise? Olha só. A pessoa só vai receber o benefício após ele for concedido. Volta e me acontece de ainda estar em análise e o benefício já está concedido. E isso é um erro do sistema. Mas aparecer o número do benefício não é um indício que o benefício foi concedido. Pois quando é negado o benefício, também vai aparecer o mesmo número. A próxima pergunta é da Luana Santos. Ela escreveu o seguinte. Fiz meu pedido de auxílio maternidade na segunda-feira à noite. E no dia seguinte foi aprovado. Recebi a carta de concessão. Lá tinha o valor que eu ia receber e também o banco para eu poder receber o dinheiro. Fui no banco na quarta-feira e eles disseram que o INSS ainda não tinha depositado o dinheiro. Você sabe me dizer? Se demora muito para ele depositar o dinheiro? Igual eu disse. O meu auxílio foi aprovado terça-feira. Fiz igual você disse no vídeo. Mas lá não fala nada. Então, você foi no banco após dois dias que o benefício foi concedido. E realmente com dois dias o dinheiro não foi depositado. Mas não se preocupe, pois a demora não é grande para receber o dinheiro. Não chega a um mês. E para você saber a data certinha, deve acessar o extrato de pagamento depois de uns sete dias que o benefício foi concedido. Lá no extrato vai constar a data certinha para fazer o saque. Então, essas foram as perguntas de hoje. Se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Peço também que deixe o like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.